Agora a gente tem uma pergunta do Leonardo de 10 anos, o que é respeito? Leonardo, respeito é um sentimento e é um dos valores fundamentais do ser humano, sendo muito importante para a gente conviver em sociedade. O respeito impede que uma pessoa tenha alguma atitude ruim com outra pessoa e faz com que ela tenha consideração pelo que o outro tem a dizer. Por exemplo, imagina que você tem um amigo e que gosta muito de comer pimenta. Você não gosta de pimenta, mas seu amigo gosta. Como você respeita o seu amigo, você não vai dizer coisas do tipo Ah, você é bobo, pimenta arde, você não pode gostar de pimenta. Essa frase pode machucar o seu amigo. Então, como você o respeita, você não vai dizer. Você respeita o gosto dele. O sentimento de respeito também pode ser sentido por coisas não vivas e está ligado ao medo. Por exemplo, eu não entro no mar quando ele está muito agitado, porque eu o respeito. E a gente também sente respeito por pessoas que a gente admira ou que estão em uma posição superior à nossa. Por exemplo, eu respeito minha mãe e meu pai. Música